Pois é, né gente? Por conta desse boom de casos de Covid, começaram a funcionar hoje novos leitos de UTI na Santa Casa de Rio Preto. A ocupação chegou a 100% na unidade intensiva. 12 novos leitos de UTI foram criados aqui na Santa Casa de Rio Preto, totalizando 30 leitos disponíveis. A taxa de ocupação com isso foi a 80%. Na enfermaria são 8 leitos e todos estão ocupados. A Santa Casa é o hospital que recebe pacientes principalmente aqui da cidade, aqui de São José do Rio Preto. E no hospital de base, que é referência para 102 municípios da região, a situação também preocupa. São 80 leitos de enfermaria e todos estão ocupados. Na UTI são 71 leitos disponíveis e 64 estão ocupados. Uma taxa de ocupação aí que passa dos 90%. No hospital da criança e maternidade da cidade, são 10 leitos de enfermaria, todos ocupados, nesta terça-feira e 10 leitos também de UTI. Seis deles estão ocupados. Uma taxa de ocupação aí de 60%.